Quem é melhor, quem é bom de banca, disse que você joga uma bolinha também, mas quem é melhor jogando bola, é P.O. Jobel, Dileno ou Cid Batera? Rapaz, se botou no aperto agora. Eu quando jogo na minha zaga, quando eu estou nos dias, aqueles dias bons, eu jogo até bem, agora quando não está também é igual a zaga do Bahia que toma muitos gols. Mas não fuja não, me diga quem é melhor dos quatro aí. Rapaz, olhe bem, Sidney é atacante, eu já marquei Sidney, já fez gol em cima de mim, já marquei ele também muitas vezes, não marcou gol. Jobel, eu acho que joga até atacantes também, Dileno também, na época jogava bola, era atacante. Mas eu acho que, sei não, no frigir dos outros ali, eu acho que eu jogo melhor. De que os três outros. Eu acho que sim. P.O. melhor do que, anota aí, P.O. disse aqui. Que me desculpe os amigos, né? Tá gravado. Tá gravado. P.O. falou que joga mais bola que Sidbatera. Que Sidbatera, Jobel e Dileno. Será que eles vão aceitar? Tá salvo aí, vão ver o que eles vão dizer. No auge, no auge. No auge. P.O. joga mais bola. Ó. 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 Ó.